Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar, em nome do Governador do Partido Socialista, a Sra. Presidente do Conselho Nacional da Educação e também a Sra. Cidade-Geral, nesta oportunidade para começarmos aqui uma apreciação do estudo sobre o regime de seleção e recrutamento pessoal docente, educação pré-escolar, ensino básico e secundário. O estudo resulta de uma solicitação da Assembleia da República, com origem num projeto de liberação apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS, em Junho de 2018, aprovada em Plenário em Julho de 2018, com os votos a favor do PS e do PAN, e com a abstenção dos demais grupos parlamentares. Trata-se de uma matéria necessária à melhoria das condições de exercício dos profissionais e também à melhoria da qualidade do próprio sistema, da própria escola pública. Na exposição de motivos que enquadravam o Projeto de Liberação, os deputados proponentes sublinhavam a necessidade de fazer um reexame abrangente deste regime, que é complexo e que tem muitos ferramentos já, ganhos ao longo dos anos, e a necessidade de atender à diversidade de interesses legítimos em torno deste procedimento e de interesses conflituantes mesmo quando legítimos. Há a estabilidade da carreira docente, a estabilidade do exercício profissional do docente pessoalmente considerado. Há a estabilidade das escolas e dos projetos educativos, que também é necessária à própria qualidade do serviço prestado. Há a necessidade de combinar a prevalência de critérios de mérito no acesso à profissão e o caráter nacional da escola pública e a equidade territorial que tem de ser preservada e a equidade social entre diferentes condições socioeconómicas que circundam a escola, mas também é preciso ao mesmo tempo ser capaz de responder a necessidades específicas de cada comunidade, de cada escola, de cada contexto. E, naturalmente, é preciso também garantir a sustentabilidade das soluções a prazo e, ao mesmo tempo, responder a uma questão que hoje é uma questão, já hoje, entendida por todos como premente, que é a questão do rejuvenescimento ou refrescamento da profissão docente. E, portanto, Sra. Presidente, a primeira pergunta é uma pergunta bastante global e é esta. Do estudo, quais são destas preocupações identificadas aquelas que são mais difíceis de conseguir alcançar com algum tipo de modificação, entendendo, e bem, que o tipo de modificação, que o CNE, ou que o estudo, indica claramente que as modificações têm que começar por ser cautelosas, incrementais, parciais, para sabermos que caminho pisamos. A segunda pergunta, Sra. Presidente, é esta. Há uma distinção, que é uma distinção que não aparece no estudo, é uma distinção que existe, mas que o estudo sublinha, que é a distinção entre recrutamento e seleção. Nós, em recrutamento, falamos de um processo razoavelmente distante dos intervenientes, com um procedimento automatizado, muito padronizado, com pouca informação concreta sobre cada candidato e, provavelmente, nós temos que dar mais valor a processos de seleção, que são processos onde se conhecem melhor os candidatos, onde se conhecem os contextos, onde se conhecem as variáveis, onde se conhecem as necessidades específicas e onde se podem tomar decisões em função dessas necessidades específicas e não em função de um quadro abstrato, que muitas vezes resulta em situações que não respondem àquilo que realmente se está a procurar responder. E a pergunta é como é que esta distinção joga com a promoção da qualidade das empreendizagens na escola pública. A terceira pergunta, Sra. Presidente, é uma pergunta sobre o rejuvenescimento. O rejuvenescimento que não estava explicitado como uma das variáveis fundamentais nos fundamentos do projeto de liberação, mas que é óbvio que passa por toda esta discussão e nós temos aqui vários fatores. Em primeiro lugar, nós tivemos na última legislatura uma entrada nos quadros de cerca de 8 mil docentes e isso não teve um grande efeito de rejuvenescimento, ou seja, não teve um efeito suficiente para o rejuvenescimento e todos nós sabemos porquê. Portanto, isso também significa que não basta aumentar o número para obter rejuvenescimento. Isso é uma questão. Mas temos outros fatores. O estudo, aliás citado no relatório do Eurídice de 2018 sobre a carreira docente, diz claramente para Portugal que o principal desafio é a oferta sedentária. Não diz que o principal desafio é a falta, diz que o principal desafio é a oferta sedentária. E ao mesmo tempo, nós olhando para dados sobre os concursos externos de 2018 e que em parte estão retomados neste relatório, comparando por exemplo as tabelas 1.2.2 e 1.2.3, nós vemos que não faltaram candidatos até 34 anos. Aliás, a situação é diferente de grupo de recrutamento para grupo de recrutamento, mas na maior parte dos casos havia muito mais candidatos até 34 anos, portanto relativamente jovens, do que candidatos que foram colocados. E portanto, a questão do rejuvenescimento é uma questão muito complexa e é talvez aquela questão que interfere com todas as outras variáveis e que provavelmente não terá uma resposta tão clara. Eu termino já, Sr. Presidente, com uma última pergunta que é esta. Fala-se no estudo de perfil do professor. Nós já temos o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Eu sublinho a diferença, perfil dos alunos, plural, e perfil do professor. Nós não precisaremos também de um regime que preserve a necessidade de diversidade docente no nosso sistema, ou seja, nós não precisamos só de um perfil do professor. Nós precisamos de uma diversidade de recursos profissionais na nossa escola pública para dar resposta também à diversidade dos desafios, à diversidade dos alunos, à diversidade das circunstâncias. Muito bem. Peço desculpa por me ter passado um pouco do tempo. Nada, muito bem. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.